Estão abertas as inscrições para o 7º Congresso Consade de Gestão Pública. Congresso é organizado pelo Conselho Nacional de Secretários do Estado da Administração, o Consade. As inscrições vão até o dia 15 deste mês. O evento será realizado em Brasília de 25 a 27 de março do ano que vem. Serão discutidos diversos temas como contabilidade, finanças, gestão de pessoas na área pública, governança, entre outros. Mais informações no site do Consade.